Oi galerinha de carro, hoje a gente vai estar aqui na sala de incrédulos, vamos fazer palavras de letras, né galerinha? Então, hoje a gente vai fazer palavras com letras, olha só galerinha quantas letras aqui caiu, ahhh, nossa caiu, muitas letras aqui, nossa galerinha Vamos cortar a tela, hoje vamos escrever palavras com letras, fala-se sei lá minhas coisas Hoje vamos escrever, hoje a gente vai escrever palavras com letras Não é com essas letras, são letras Tá, vamos lá Olha quantas letras ali galera, olha só Nossa, olha quantas letras aqui caiu galerinha Vamos cortar os livretos né, sem ser as letras Não Não Tá, botão com a nua daqui Deixa aqui quem tá fazendo Outro galerinha Não Tá, galerinha, vamos fazer as palavras Tem nada a ser rosto aí Cristal Tem nada a ser rosto Tem nada a ser rosto Tem nada a ser rosto aí Tem nada a ser rosto aqui, vamos pegar aqui vou pegar a batungola Tem nada a ser rosto aqui, vou pegar a batanglai A chursururu É é é... É é é é é... De novo que eu tenho que matar Estou cansada Vamos procurar a letra E Vamos procurar a letra E A senha letra E galerinha Vamos procurar minha vida A senha letra E pode ser como essa né A senha letra E A senha letra E A senha letra E A senha letra E Não pode ser com esse não Pode ser com esse Escrevemos abelha Agora vamos escrever percos e balões Vou colocar aqui A A Tem que ter um cio nessa Que eu assisti Esse negócio pode ser um cio Vamos Agora vou escrever C C C C C C C Vamos procurar a letra A Aqui ó Nossa Tô muito melhor essa letra A Vamos Vamos procurar A letra E 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 Outro D A letra E 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 Cadêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê palavras comigo, você quer? Depois. Tá bom. Cadê a letra D? Acei. Nossa, tava bem difícil. Agora a letra O. Aqui a letra O, galera. Tá, agora vou colocar a letra E. Elefante. Não quero escrever elefante, porque eu não quero. Ai, sei. Gabriel, existe mais uma palavra com E? É, fala. Não, elefante eu não quero. É muito pra fazer elefante. Eu vou ficar cansado. Eu tenho que fazer as palavras até a letra F. E as palavras? Ah, tá. Obrigada. Até a letra C que eu vou fazer. Cadê o E? Cadê o E? A C, não é o E. Cadê o E? Cadê o E? Tem esse aqui, ó. Cadê o E? Tá. Cadê o E? Cadê o E? Cadê o E? Cadê o E? Cadê. Cadê a letra C? Cadê? Caramba. Cadê o E? Está acabando de ver isso, galera. Eu tenho que ver essa parte. Isso, não estou afondando, meto lá. Só falta um ar e aí terminamos. Está no final do vídeo. Desculpa. É muito legal! Não está na minha lista. Não estou. Não está na minha lista, mas não tem isso. Eu não deixei o ar, mas eu achei esses. Eu gostei muito, aí eu fiz isso, ó Você vai ter que guardar Pra ver Que guardar essas bagunças Gabriel, você não quer me ajudar a guardar as letras? Sem ser as palavras Oh, meu Deus Sai, mosquito Ele não quer me ajudar Tá bom, eu vou sozinho Tá bom, eu vou sozinho Tá bom, eu vou sozinho Ó, já, ó, já 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 Ó, já, ó Ó, já, ó Ó, já, ó, ó, já Ó, já, ó, já Ó, já Ó, já É muito, muito essa aqui